Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, a graça de Deus fecunde nossos corações e escancarem as portas da nossa alma para que essa palavra proclamada venha como luz para o nosso caminho e lâmpada para nossos pés, nos fecundando a mente e o coração. Por isso aqui estamos juntos ao redor de nossa mãe, exemplar sempre na escuta da palavra de Deus e sobretudo na sua proclamação pela força do seu testemunho. Que essa palavra nos interpele ao ouvirmos o Senhor dizer Para onde eu vou, vós não podeis ir. Vós sois aqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Precisamos compreender, meu irmão, minha irmã, que as grandes mudanças de nossa vida ocorrerão a partir desta vivência de profunda confiança em Deus e autêntico seguimento dEle pelo caminho. Começamos a tomar consciência, como nos adverte o comentário sobre a carta, aos romanos de Orígenes, um presbítero, quando ele diz Éramos de fato ímpios, antes de nos convertermos a Deus e Cristo morreu com certeza por nós quando ainda não tínhamos chegado à fé. De certo não teria agido assim se não tivesse experimentado por nós uma grande admiração e um imenso amor. Não teria agido assim não só o próprio Senhor Jesus Cristo que morreu pelos ímpios, mas tampouco Deus Pai que entregou o Seu Filho pela redenção dos pecadores. Se dificilmente alguém morre por um justo e hesita em dar a sua vida, até quando é digna a causa da morte, quão grande é Cristo e quão imenso é Seu amor para conosco. Pois no devido tempo em que sofreu a paixão, não se recusou a morrer pelos ímpios e pelos injustos. Aqui está a prova com certeza de Sua bondade divina. Se Ele não tivesse origem naquela substância e não fosse filho daquele Pai, que sobre o qual está escrito ninguém é bom senão Deus, não teria podido provar-nos uma tão grande bondade. E é uma vez que Ele prova a nós essa grande bondade, se reconhece que Ele é bom. Talvez alguém ouse morrer por Ele. Quem conhece o imenso amor de Cristo para consigo e tem difundida no coração a sua caridade, não somente desejará dar a vida por Ele, mas quererá dá-la heróica. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus, Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Os judeus comentavam, por acaso vai se matar? Pois Ele diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou, vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Diz-se-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu, o que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que eles estavam falando do Pai. Por isso Jesus continuou, Quando tiver deselevado o Filho do homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo daquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Amado e amada de Deus, o nosso maior desafio é a nossa fé, que é o nosso maior tesouro. Os descompassos do nosso mundo, as dificuldades da nossa igreja, os desafios postos, e às vezes, parecendo que são sem solução nas nossas famílias, tudo isso vem da nossa falta de fé. Por isso precisamos cultivar a nossa fé, que é o nosso tesouro. Entre tantas coisas que procuramos para nós mesmos, para a nossa vida, é preciso cultivar o tesouro da fé, sobretudo a partir da família. Porque Jesus, conversando com os fariseus, eles revelam não compreender a grandeza do amor de Deus. E por isso, não alcançam aquilo que precisam alcançar. E mesmo aquilo que compreende, fica estreitado na sua ignorância. Por isso o Senhor diz, desafiando-os, Deus vem para nos salvar, porque é preciso compreender para onde Ele vai, e só iremos na medida em que compreendermos de fato o seu caminho, a sua verdade e o seu amor. Os judeus, por isso, não compreendiam e até comentavam, dizendo, Por acaso, vai se matar? Para onde eu vou, diz o Senhor, vós não podeis ir. E continua para explicar, Vós sois daqui de baixo, Eu sou do alto, Vós sois deste mundo, Eu não sou deste mundo. E comenta que diz essas coisas a eles, Para que eles não morram no seu pecado. Morrerão no seu pecado, E seremos vítimas dos nossos pecados multiplicados, Se nós não acreditarmos que Ele é, Isto é, o Filho de Deus nosso Salvador, E que morre por nossos pecados. Eles ainda querem saber, Quem és então? Jesus responde, O que vos digo desde o começo, Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, E o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles compreenderam o que estava falando do Pai. Jesus é o grande revelador do Pai. Somos filhos e filhas deste Pai que Ele nos revela. Por isso, lembra, Quando tiver, diz, elevado, filho do homem, Então sabereis que eu sou, E que nada faço por mim mesmo, Mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, Porque sempre faço o que é de seu agrado. Ao escutarem isso, Muitos acreditaram como somos interpelados. Sejamos, pois, Atentos ao que nos é recomendado Nos sermões de São Leão Magno, Quando diz que a nossa inteligência, Iluminada pelo Espírito da Verdade, Acolha com o coração puro e liberto A glória da cruz que se irradia pelo céu e a terra, E perscrute com o olhar interior O sentido destas palavras do Senhor Ao falar da iminência de sua paixão. Chegou a hora em que o Filho do homem Vai ser glorificado. Conceda-nos, Deus, Supliquemos, unidos ao coração da amada Mãe Maria, Esta compreensão para que interpelados Na mais profunda consciência nossa E por este amor iluminados, Possamos dar novas respostas Para que o mundo creia e se abra ao amor de nosso Deus. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que, Tendo recorrido à vossa proteção, Implorado a vossa assistência E reclamado o vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado, Animado, com igual confiança, Vós recorro, ó Virgem das Virgens, E gemendo sob o peso dos meus pecados, Me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, Ó Mãe do Verbo encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, A gente mineira te quer exaltar, Não só lá na terra, Tu és esplendor, De toda esta terra, Também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, Com alegria, Do Santuário Basílica da Padroeira Do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, Que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanhe e nos abençoa Do alto da serra, Magnífica arquitetura divina, A bênção de Deus, Amor misericordioso, Pai, Filho, E Espírito Santo, Desça sobre sua família, Proteja sua casa, Sustente sua vida, Fecunde o caminho missionário De nossa igreja, Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, De um povo a lutar, A gente mineira, Te quer exaltar, Não só lá na terra, Tu és esplendor.